Fala galera, eu sou Heraldo Luiz e esse é mais um vídeo do canal Analítica Sem Dúvidas. Pessoal, continuando com a parte de método de separação em cromatografia gasosa, hoje quero falar com vocês um pouco sobre cromatografia gasosa bidimensional, também chamado de CG vs CG. Mas antes de começar, pessoal, se não for inscrito no canal, já se inscreve, ajuda bastante o crescimento do canal, deixe um like no vídeo para não esquecer depois, ative a notificação, tudo isso, pessoal, é de graça para vocês e me ajuda bastante com o crescimento do canal. Só lembrando, pessoal, está rolando aquele evento online organizado pela Universidade Federal de Roraima sobre espectrometria atômica, conceitos e aplicações. É um evento online e gratuito, então vou deixar aqui no card o link para inscrição, tudo bem? E lembrando, esse vídeo está programado para o dia 13 de dezembro de 2022 e no dia 14, ou seja, amanhã, eu vou estar apresentando uma palestra nesse evento sobre técnicas oxidativas de preparo de amostra. Então, pessoal, de novo, é gratuito, é online, você pode ir da sua casa. Então, vamos lá, vamos se inscrever, vamos bater um papo sobre o preparo de amostra, porque vai ser bem legal e conhecimento é sempre bom ser divulgado. Tudo bem, pessoal? Agora sim, vamos à aula. Pessoal, já falei várias vezes para vocês, mas é sempre bom lembrar, eu sempre gosto de relembrar. Um cromatógrafo a gás tem o gás de arrasto, jogador de pressão, registrador, injetor, detector e coluna e forno, que são os principais componentes de um cromatógrafo a gás. Tudo bem? Também lembrando, pessoal, o que são as colunas? São tubos longos, que podem ser diversos materiais, inertes ao analito, onde ocorrem os mecanismos de separação e tem dois tipos de coluna, sempre as colunas recheadas ou empacotadas e as capilares. Tudo bem? Agora vamos ao assunto do vídeo. Inicialmente, pessoal, vamos entender o que é o CG, hífen CG. Ou GC, hífen GC, depende se você está trabalhando com a sigla em português ou em inglês. Foi um método proposto em 1958, ou seja, faz um bom tempo, onde fazia-se injeção em um cromatógrafo a gás e coletava-se manualmente as trações eluídas da primeira coluna, que eram injetadas posteriormente em uma segunda coluna diferente, em outro CG. Tudo bem, pessoal? E em 1968, ou seja, dez anos depois, já foram criados mecanismos pneumáticos, é um dispositivo pneumático, para fazer a transferência dessa fração de um cromatógrafo para outro cromatógrafo. Ele foi chamado de inversor de DINs, e esse tipo de cromatografia foi chamado de cromatografia gasosa bidimensional de frações parciais, ou Heartgut Two Dimension Gas Chromatography. Ou seja, pessoal, quando eu falo de CG e hífen CG, são duas colunas separadas, tudo bem? Elas não estão em série. Eu faço para ser uma coluna, e posteriormente faço em outra coluna, mas sem elas não estão conectadas, não tem nenhuma conexão direta entre elas. Tudo bem, pessoal? Mas esse é o primeiro conceito de separação bidimensional, ou seja, eu separo em uma coluna, e posteriormente eu separo em uma segunda coluna, caso a primeira coluna não tenha uma boa resolução para um grupo de analitos. Tudo bem? Agora, pessoal, quando tratamos de CG versus CG, ou GC versus GC, depende se está tratando em português ou em inglês a sigla. Já foi um método proposto em 1991. Trata-se de duas colunas capilares conectadas em série, ou seja, o eluído de uma coluna vai diretamente para a segunda coluna, sem nenhuma manipulação humana. Tudo bem? É muito importante, pessoal, ou os mecanismos de separação, ou as polaridades, pelo menos, devem ser diferentes. Não adianta usar duas colunas apolares, por exemplo, porque se não separou bem, ou seja, dois analitos que não separam muito bem em uma coluna apolar, se eu colocar em uma segunda coluna apolar, que é o mesmo mecanismo de separação, provavelmente eu não vou conseguir separá-los de novo, dependente do tamanho da coluna. Então, uma coluna apolar, uma polar, ou uma coluna apolar, uma quiral, por exemplo, que tem a cromatografia quiral. Então, você tem que mudar o mecanismo de separação. Tudo bem? Por isso que ela é bidimensional. São duas dimensões de separação. E tem hoje um modulador para transferir a fração, ou seja, isso já tem todos os impositivos eletrônicos que já fazem a transferência direta da banda eluída na primeira coluna para a segunda coluna, para passar por um segundo processo de separações. E isso foi chamado de cromatografia gasosa bidimensional abrangente, ou comprehensive two-dimension gas chromatography. Tudo bem, pessoal? Ou seja, essa diferença, CG, hífen, CG, colunas separadas, e transferência manual da banda eluída, e CG versus CG, a banda é transferida automaticamente sem interação humana. Tudo bem? Temos aqui, então, pessoal, um CG versus CG, ou um cromatógrafo bidimensional. Então, tem um injetor só. Eu injeto minha amostra aqui, passo pela primeira coluna, tem aqui o modulador, que identifica já a primeira banda de separação, saída da coluna, e transfere para a segunda coluna, e aí sim chega a um detector. Muito bem. Embora também pode ter um detector aqui. Pode ser feito duas dimensões, com dois tectores diferentes também. E quando, pessoal, eu devo empregar a cromatografia bidimensional? Normalmente, eu uso quando tem uma baixa resolução do analito, de um grupo de analitos, em uma coluna. São analitos com pontos de ebulição muito próximos, polaridade muito próximas. Então, a coluna não consegue, mesmo fazendo um gradiente de temperatura, eu não consigo resolver muito bem a separação entre eles. Eu não consigo separar bem a banda deles, uma coluna. Eu vou usar uma segunda coluna com um mecanismo diferente. Assim, eu consigo, daí, mudando o mecanismo de separação, resolver melhor aquela banda e contém mais de um analito. Lembrando, pessoal, as colunas podem estar no mesmo forno ou em fornos separados. Ou seja, na verdade, não é realmente outro cromatógrafo, mas eu posso ter duas regiões com controles de temperaturas diferentes que permitem isotermas diferentes, por exemplo, se for uma aspiração isotérmica, ou duas no caso, ou dois gradientes, se for o caso também. Porque se eu usar um único forno, eu posso fazer um gradiente, mas, por exemplo, a segunda dimensão, ou a primeira dimensão, tem que ser isotérmica. Tudo bem, pessoal? Então, já existe cromatógrafo a gás com essa opção de colocar duas colunas com dois controles diferentes no forno. É importante, pessoal, computadores para o registro, que agora tem cromatogramas 2D. Na verdade, eles são 3D, a gente vai ver. E aqui, pessoal, são os exemplos, né? Eu tenho aqui três inalitos, mas na separação em 1D, em uma dimensão só, eu não resolvo bem eles, então tem uma banda muito intensa. Na segunda dimensão, eu consigo separar os melhores. Eu tenho toda uma modulação feita pelo modulador. E aqui eu tenho a separação já em duas dimensões, né? Por isso, são 3D, intensidade de 3D dimensão. Aqui, daí, são métodos computacionais para fazer em superfície, está vendo os gráficos. Pode ser diagrama de contorno ou diagrama de contorno em cores. Então, é assim. Então, eu posso identificar o pico, agora, com dois tempos de retenção distintos, o que melhora muito a resolução da minha separação. Pessoal, todas as informações que eu tirei para essa aula, se você quiser aprofundar mais, eu recomendo, eu tirei desse review aqui, da Química Nova, vem de 2009, mas é muito bom, do professor o Fábio Augusto, que eu sempre comento dele aqui, né? Que foi um professor de cromatografia e é um excelente professor da área, um excelente pesquisador dessa área. Além de tudo, pessoal, todos esses pessoal aqui, o Márcio, o Luiz Godoy, o Carlos Fidelis, o Ernesto, o professor Ronei, também eu convivi no Instituto de Química, então, eu garanto a qualidade do pessoal, foi muito bem feito esse review, tá? Então, pessoal, quer aprofundar, quer mais detalhes, recomendo essa literatura aqui, tudo bem? Essa, então, foi a aula de hoje, pessoal, espero que tenham gostado. Pessoal, chegou até aqui, deixe um like no vídeo, se inscreve no canal, ative as notificações, é muito importante, pessoal, ajuda bastante o crescimento do canal. Siga o canal na rede social, Facebook, Twitter e Instagram, lembrando que eu sou mais ativo no Instagram. Dúvidas, pessoal, ou pode ser ou deixados os comentários aqui embaixo ou enviados por e-mail no e-mail que é sem dúvidas arroba gmail.com ou até mesmo da rede social. Se quiser colaborar financeiramente com o canal, o botão valeu demais já está ativo, então, a partir de um real, você pode, não é obrigatório, é voluntário, você pode colaborar financeiramente com o canal. Lembrando, pessoal, amanhã, 9 horas, eu vou estar dando uma palestra no evento da Universidade Federal de Roraima, online, gratuita, é só se inscrever de novo, o link para a inscrição vai estar aqui no comentário fixado. Tudo por hoje, pessoal, até a próxima, valeu, tchau.